Essa eu quero dedicar ao pessoal de Mato Grosso do Sul, que tá aí, Mr. Mustache E a todos aqueles que querem passar rasteira na religiosidade O nome dessa música se chama Rasteira no Saci Quero ver coral, hein? Eu tô tentado nessa rir do palma e de nato Vai assistir mais, pois a 블�ia Me cortou mais, me febe, porquinha A gente vai passar e vai passar rasteira na religiosidade Então tá na perda, no Carinha No lugar de minha pensão, não é vontade No momento da guerra, não vou chorar Então eu vi, então eu vi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tô cansado nessa história Eu te conheço agora Eu te conheço aqui Eu te conheço aqui Guardo de gra They Work É isso aí Eu te conheço agora Eu te conheço aqui Eu te cujo nya Olha aqui A CIDADE NO BRASIL